Oi pessoal, abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Bora falar sobre esse empate heróico do Internacional lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro no Mineirão. Teve arbitragem conturbada, um jogo muito polêmico com expulsão com um time que não começou bem o jogo, mas eu faço a análise da partida e comemoro o resultado, não pode ser diferente disso, tá legal? A partir de agora você vem com vaga, deixa o teu like, te inscreve no meu canal pra gente falar sobre Antony, que fez a grande defesa ou duas defesas espetaculares no pênalti e no chute do Matheus Pereira pra garantir esse empate do Internacional em Belo Horizonte. Não gostei da postura inicial, entendo as circunstâncias de jogar fora de casa, em um ambiente adverso, com 40 mil torcedores do Cruzeiro empurrando o time, mas pressão do time da casa contra o adversário, ela dura 15, 20 minutos. Depois é preciso que o time que tá jogando como visitante, no caso o Inter hoje, consiga ter o controle de bola, consiga ter, criar, ameaçar o adversário. O Inter não fez isso, mesmo quando estava jogando 11 contra 11. Até a expulsão que eu considero polêmica, mas ao mesmo tempo eu considero um lance totalmente desnecessário do uruguaio Rorreo, que não precisava fazer aquilo. A bola era disputada no campo de defesa do Cruzeiro, não havia risco nenhum ali. Ele deixou o braço, o árbitro interpretou que ele deu um cotovelaço. Aqui na Gaúcha o Diori disse que foi merecido, ele já tinha o cartão amarelo. Eu, como sou comentarista aqui, na hora da transmissão, eu respeito muito a opinião do Diori. Ao meu ver, é discutível, tá? Ele poderia ter contemporizado, mas aí poderia ter dado o cartão amarelo, o Rorreo já tinha um, poderia ter sido expulso. Muito caseiro o juizão, muito caseiro, começou a distribuir cartão amarelo pro Inter desde o início do jogo e isso acabou prejudicando os jogadores, deixando o ambiente nervoso. Bom, a partir da expulsão, o Inter fica com um a menos, o jogo muda completamente. A gente fica esperando um contra-ataque pra tentar fazer um gol, mas o comportamento defensivo do time foi muito bom. E é isso que eu quero ressaltar, muito mais do que a atuação antes da expulsão, esse espírito de um time que hoje jogou contra a arbitragem, porque eu posso ter uma opinião de que o árbitro não errou, né? Mas os jogadores lá dentro, eles estavam contra o árbitro. E eles estavam sentindo esse ambiente de um árbitro caseiro, que estava ali acomodando, deu 11 minutos. Então eles superaram isso, superaram a pressão do Cruzeiro, até, pelo menos, o pênalti de Ener Valencia. E aí aqui, eu que tanto elogiei, fico muito mais à vontade pra criticar o Ener Valencia. A fase é terrível, né? E eu pedi a entrada dele. Eu acho que no intervalo o Roger teria que colocar o Ener Valencia pra tentar alguma jogada de força, de velocidade. O Valencia não ganhou nenhuma bola. Eu não vou entrar na questão da entrega, da vontade do Valencia, porque é o jeito dele, né? Parece que ele não tá nem aí pro jogo. Talvez ele fique se preservando pra dar uma arrancada, mas ele não acertou nada e ainda deu um pênalti pros caras. O Cruzeiro não ia chegar ao gol de jeito nenhum, mas o Valencia deu um pênalti pros caras. Pênalti discutível também. Bem, acho que o lance anterior, quando o Fernando dá um carrinho e a bola bate na mão dele, acho que é mais pênalti do que esse do Valencia. A bola bate na perna e depois bate na mão. Enfim, eu não sei muito bem o que diz a regra. Agora, o fato é, eu me coloco no lugar do Cruzeiro aqui, do torcedor do Cruzeiro. Se é a favor do Inter, nós estamos pedindo pênalti aqui em três lances no jogo, tá? Pênalti bobo do Valencia. Bom, foi desajeitado na bola, um horror. A atuação do Valencia foi um horror. De novo, é preciso ser dito e ele precisa ficar no banco de reservas ainda. Não tem espaço pro Valencia no time titular do Internacional. Gente, é um processo. Nós estamos passando por um processo de reformulação. E nesse processo, nós vamos ter altos e baixos. Um jogo bom no Beira Rio, aí pra sair de casa pra ganhar vai ser um pouco mais difícil. Nós vamos ter que contar com a sorte e com algo que tá mudando, que é o ambiente. Aquela carga negativa, aquela aura que, sabe, ronda o Inter de gol no final, de sofrer com o adversário pressionando sempre no último lance, vai lá e toma o gol. Ou é o gol do empate, ou é o gol da vitória do adversário. Mudou. Mudou. Contra o Cruzeiro aqui no Beira Rio não teve ameaça. Hoje, contra o Cruzeiro no Mineirão, teve muita ameaça. Mas nós suportamos. E esse ambiente positivo, nós temos que valorizar isso. E nós temos que levar isso adiante. E tá claro, gente, que o grupo de jogadores comprou a ideia do Roger Machado. Os números do Roger poderiam ter sido melhores? Poderiam. Mas o buraco que a gente tava metido era muito grande. Então é natural que demore um pouquinho. Nós vamos agora pro jogo contra o Juventude, em Caxias do Sul, em condições de ganhar esse jogo. De fazer uma boa partida lá e ganhar esse jogo. O Inter recuperou dois jogos atrasados. Com uma vitória contra o Juventude e com um empate contra o Cruzeiro. Quatro em seis. Nos últimos dois jogos, quatro pontos em seis. Então, eu, na condição de torcedor, eu fico satisfeito com isso. Com rendimento? Não, com rendimento eu não tô satisfeito. O rendimento no Beira Rio foi um. Hoje o Roger repetiu a escalação e o rendimento não foi bom. Mas vamos valorizar o resultado. É nisso que eu me apego. Eu valorizo, neste momento, resultado. Até porque tem um negócio chamado tabela de classificação que a gente precisa somar pontinho. Somar ponto. E ir subindo na tabela pra se distanciar lá da Rabeira e pra olhar, quem sabe, daqui a cinco rodadas, numa outra condição, vem aí Juventude, depois vem Cuiabá, olhar um pouquinho pra cima pra ver o que que pode acontecer. Pra ver o que que pode acontecer. Méritos totais aí de novo pro Antony, que pegou o pênalti, né? Esperou um pouco a definição do Caio Jorge, pegou com o pé, depois fez uma grande defesa no chute do Matheus Pereira. Quero destacar de novo a atuação do Fernando, que foi muito bem. E o Vitão, que entrou no time, deu consistência defensiva e provou que ele tem que ser o titular. Eu tô gravando o vídeo, não tô ouvindo a entrevista coletiva do Roger. Depois eu quero ouvir com atenção. Até pra saber o que que o Roger tem como explicação sobre a reserva do Vitão. A janela vai fechar. A gente sabe que não tem proposta oficial, nova proposta oficial pelo Vitão. e se ele não tem proposta, e ele é jogador do Inter, hoje ele mostrou que ele, dentro de campo, ele faz a dele. Defendeu as cores do Internacional, foi um gigante lá atrás e ajudou o Inter a sair com um pontinho precioso, sim, lá de Belo Horizonte. Precisamos melhorar? Sim! E vamos melhorar! Eu tenho a convicção nesse trabalho que só tá começando. Abraço! Obrigado pelo carinho da audiência! Bora! Bora pro jogo de domingo! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!